A informação de que o governo do estado destruiu uma exposição interativa para visitantes do Palácio da Liberdade gerou surpresa e indignação entre internautas. Ela foi postada em rede social pelo autor da mostra e já teve milhares de compartilhamentos. Marcelo Dantas, que mora em São Paulo, publicou um desabafo que já teve milhares de compartilhamentos. Fiquei estarrecido com a notícia de que o governo do PT de Minas Gerais mandou destruir a exposição feita por mim e uma grande equipe no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A exposição foi inaugurada há dois anos com tecnologia de ponta em vídeo para contar a história daqueles que passaram pelo Palácio desde 1906 e os episódios que aconteceram a partir daquele espaço e que afetaram a história do país, sem comprometer o patrimônio histórico do Palácio e sua preservação. Foi feita com recursos do SESI, sem ônus aos cofres públicos, segundo Marcelo, para acrescentar informação à visitação pública. O artista finaliza dizendo, uma vergonha e tanto para um governante fechar o acesso do público ao mais antigo e principal ícone da capital mineira. Nós conversamos com o Marcelo, que como eu disse, está em São Paulo, foi por telefone. Ele disse que teve informação de pessoas que viram a exposição ser desmontada e até uma mesa que foi cerrada. O governo do Estado nos enviou uma nota que não confirma nem desmente essa informação. Diz apenas que a visitação ao Palácio, que abriga a exposição, foi interrompida em janeiro deste ano para análise e avaliação da nova gestão do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. O governo disse ainda que está desenvolvendo um projeto para readequar a visitação do público. Resta-nos saber se essa amostra está lá de pé. Resta-nos saber se essa amostra está lá de pé.